Música Vai começar o maior programa de obras de infraestrutura da história de Gaspar. Programa Avança Gaspar. São mais de 150 milhões de reais investidos para beneficiar você. Em mobilidade urbana, são mais de 40 obras para maior fluidez no trânsito e para garantir a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas. Avanços como o Anel de Contorno Viário Urbano de Gaspar, revitalização da Rua Doutor Nereu Ramos e Anfilóquio Nunes Pires, pavimentação asfáltica da Rua Barão do Rio Branco e de trecho da Rua Prefeito Leopoldo Xirã, pavimentação da Estrada Geral Poço Grande, Estrada Geral Águas Negras, da Rua Vidal Flávio Dias e trechos da Rua Itália e Rua José Junx. Ligação entre Rua Doralício Garcia, Rua José Rafael Schmidt e Rua Rodolfo Vieira Pamplona, reurbanização das ruas Itajaí e Bonifácio Renschen, binário do Trevo da Parole, revitalização da Rua Leopoldo Alberto Xirã, drenagem e revitalização da Rua Frei Solano, pavimentação das ruas Fausto Dagnoni e Rodolfo Vieira Pamplona e muito mais. Também tem avanço no turismo, esporte e lazer com Parque Municipal do Bela Vista, Parque Náutico, Parque Municipal Central e a Praça Marco Zero. Avanço na saúde com novas unidades nos bairros Coloninha, 7 de Setembro, Jardim Primavera, Barracão e Santa Terezinha. Avanço na educação com os novos CDIs do Gaspar Mirim e Coloninha. E também avanços na assistência social com dois novos centros de referência em assistência social, nos bairros Sertão Verde e Barracão. Além de um novo centro de referência especializado de assistência social. Avanços no saneamento com a implantação da rede de tratamento de esgoto no centro e nos bairros 7 de Setembro e Santa Terezinha, contemplando 37% da cidade. Mais de 40 milhões em investimentos. Obras em todos os bairros, gerando desenvolvimento e qualidade de vida aos gasparenses. Mais agilidade, mais lazer, mais educação, mais saúde, mais desenvolvimento. Avança Gaspar. Tempo de crescer, hora de avançar. E aí